Já a revelação, e eu falei que eu queria ir de azul, de rosa não, porque já basta de gente de rosa aqui em casa. Eu quero um menino pra não ter que dividir roupa! Fizeram dois bolinhos, e o Buzz começou a comer, e eu falei, eu vou ganhar essa competição! E até o Klikito entrou, gente. Come, 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 azul, 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 pelo amor de Deus, Buzz, me ajuda, vamos revelar logo! E eu achei que eu comecei a ver o azul no bolo do Buzz. Pra destruir as coisas, você come rápido, né, menino? Engole esse bolo! Azul! Eu tô vendo azul é gol do Brasil, como até o irmão menino, gente! Eu nem tô acreditando! Bem-vindo, Levi! Nós todos estamos te esperando ansiosamente! Até o Klikito tá com o nariz azul, gente, esse gato é lindo demais! Gente, deixa eu contar pra vocês, a nossa família cresceu e agora temos um levezinho pequenininho! Tchau! 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 Tchau!